Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre segurança. Hoje eu tava ouvindo uma palestrante falar, ela é palestrante de educação e segurança, sabe? Então, eu tava ouvindo ela falar e eu fiquei muito, assim, impressionada com aquele assunto, porque foi coisa que eu já fiz. Mas antes de eu falar desse assunto, eu quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E meu muito obrigado de coração por todos vocês que estão me seguindo, me acompanhando, inscrito e não inscrito, que Deus recompensa vocês tudo. Muito obrigado mesmo, de coração, pelos comentários carinhosos que vocês deixam aí, por vocês estarem sempre presentes aí, me ajudando. Então, vamos lá, pessoal, eu quero contar pra vocês, porque eu achei muito interessante, porque esse assunto serviu pra mim, que quando eu vou colocar um vídeo, ou se não uma foto nas redes sociais, eu tenho a mania de acionar aquele botãozinho da localização onde a gente tá. E essa palestrante, ela tava falando que é muito perigoso a gente colocar a localização de onde que a gente tá, porque na internet existem muitos golpistas, muitas pessoas perigosas que se a gente compartilhar endereço da gente é muito perigoso. No caso, assim, a gente já não põe o WhatsApp, porque a gente imagina que só o WhatsApp, que é perigo, só o número do celular, mas não. Ela falou que a localização é um ponto muito seguro pra os golpistas encontrar a gente. No caso que a gente não tem nada, tipo assim, eu mesmo sou pobre, não tem nada. Mas na imaginação deles, eles pensam que porque a gente tem, assim, uma certa interação com o público nas redes sociais, eles pensam que a gente é rico e pode perseguir a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ela disse assim, que todo cuidado é pouco. A gente não pode ficar colocando localização, tipo, eu coloco um vídeo hoje, ou uma foto, alguma coisa do tipo, e ele clica ali na localização mais próxima. Tipo, eu já tenho colocado aqui o depósito de bebida, aqui a panificadora, alguma coisa do tipo. Ela falou que nunca a gente deve fazer isso. Se a gente colocar o número do telefone da gente ou da localização da gente, a gente pode ser perseguido pelos golpistas e eles podem perseguir a gente pensando que a gente tem dinheiro, mesmo que a gente não tenha. Mas na imaginação deles, a gente tem. Porque eles pensam que a pessoa que tem muita interação com o público pode ter, né? Canais grandes, sim, eles têm a segurança própria, tipo, sim, eles contratam segurança, eles não andam sozinhos na rua. Mas no caso nosso, que não temos condição de nada, nós só fazemos as coisas por amor e por, assim, gostar mesmo. Gente do céu, muita tosse, uma gripe muito forte. A gente só faz por gostar e porque é uma terapia pra vida da gente. Porque, na verdade, a gente interagir com o público, assim, é muito saudável. E a gente tem um momento de bastante alegria. A gente nem depressão, a gente sente estar, assim, interagindo com o público. Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Eu, de agora em diante, vou parar de colocar meu ponto de referência de localidade mais próximo que eu tô. Eu não vou pôr mais porque eu sei que eu não tenho dinheiro. Mas quem garante que uma pessoa lá do outro lado da internet não vai imaginar que a gente tem, né? Então é isso, pessoal. Eu queria passar pra vocês porque eu gostei muito desse assunto. E se vocês quiserem pesquisar na internet sobre isso, em jornais, vocês vão encontrar o maior perigo das redes sociais e pontos de localização que são o alvo dos golpistas, que eles não trabalham e eles ficam na internet só pesquisando o que eles podem fazer pra poder ganhar mais. E, às vezes, fazer até pessoa de refém sobre assuntos, sobre alguma coisa do tipo, é muito perigoso. Então vamos tomar cuidado. Se você já sabia desse assunto, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí se vocês já ouviram essa parte no jornal. Eu vi hoje essa palestrante falando no jornal daqui da minha cidade e eu fiquei muito assustada porque eu já coloquei várias vezes localização onde eu tô. Tipo, se eu vou lá no centro, vou tirar uma foto lá, alguma coisa. Quando eu vou postar na rede social, aparece ele colocar localização e eu, por ingenuidade, sempre eu coloquei. Então agora eu não vou pôr mais e até esses vídeos que eu já tenho lá de localização, eu vou desativar a localização porque é perigoso. Então é isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí qual assunto que você tem mais medo nas redes sociais. Porque hoje a rede social é muito boa, mas é muito perigosa também. Beijo e até o próximo vídeo.